Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, aqui reunidos na Capelinha das Aparições em Fátima, para esta hora de reparação. Nossa Senhora, neste local santo, pediu aos pastorinhos. Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo o que pedirdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Aqui neste local, Maria nos espera com seu amor materno, para nos fazer experimentar a ternura e o amor de Deus por todos nós. Junto dela, agradecemos pela Igreja e por todos os homens, nossos irmãos. Como os pastorinos, também nós queremos fazer o que Maria nos pede. Oração, penitência, adoração em tudo quanto Jesus nos disser. Rezamos pela paz no mundo, pela paz nas famílias e pela paz no coração de cada um. Pedimos à Nossa Senhora o fim desta pandemia, que está a afetar-nos e a afetar todo o mundo. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. De manhã ao nascer do sol, muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro. Diziam entre si, que nos irá tirar a pedra da entrada do sepulcro. Mas olharam e viram que a pedra tinha sido rolada para o lado, e era muito grande. Entretanto, no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram assustadas. Ele disse-lhes, não vos assustéis, buscais Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. O nosso primeiro pensamento vai para Jesus, que é a vida dos homens. Ele próprio afirmou, eu sou a vida. Esta é uma pessoa, ou seja, a vida não é algo que Jesus dá, mas que Ele é. Deste modo, só vivemos se estamos nele, se vivemos unidos, mergulhados nele. Caso contrário, vegetamos e não possuímos a vida. Quantos cristãos, apesar de homens e mulheres batizados, são cadáveres ambulantes? Comem, bebem, trabalham, divertem-se, mas porque não estão na graça, não estão unidos a Deus, não possuem a vida verdadeira. Peçamos por todos esses nossos irmãos, para que, convertendo-se ao Senhor, vivam em Jesus, com Jesus, por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que está na terra como no céu, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. paddle a favor e no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Maria concebida sem pecado. Gaio por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai assim. Amém. Ressuscitou um pastor Que deu a vida pelas suas ovelhas E se dignou morrer pela sua graça Aleluia Ressuscitou um pastor Que deu a vida pelas suas ovelhas E se dignou morrer pela sua graça Aleluia Segundo o mistério Ascensão de Jesus ao céu Jesus levou-os até junto de Betânia E erguendo as mãos, abençoou-os Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu A fonte cristã da nossa alegria É a ressurreição de Jesus Porque ele está vivo Glorioso Ressuscitado Porque é vencedor da morte e do pecado Precisamos de partilhar a sua alegria Pascal O cristão nasceu na manhã de Páscoa E precisa de viver esse gozo interior do Senhor ressuscitado A tristeza não vem de Deus É fruto do pecado Sobretudo do orgulho Do ciúme Da inveja Do egoísmo Que nos tiram a alegria de Deus E comunhão com o Deus da alegria Os discípulos do ressuscitado Devem ser homens e mulheres alegres Pois acreditam que Ele está aqui e está vivo Pai Nosso Que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vossa entre as mulheres E bendita sois vossa entre as mulheres E bendita sois vossa entre as mulheres E bendita sois vossa entre as mulheres Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vossa entre as mulheres E bendita sois vossa entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Maria, concebida sem pecado, rugai por nós, que recorremos a vós. Amém, Jesus, que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que lhes mais precisarem. Amém. Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos no sináculo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram, então, aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pôs-o uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Reunidos no mesmo lugar, o lugar do medo em cada um deles. O medo é um mau conselheiro que leva a esconder-se, impede a aproximar-se, torna difícil o encontro. O medo que paralisa e tira as forças capazes de dirigir a palavra com convicção e ir com determinação. Ali estavam apoiados uns nos outros a disfarçarem a fraqueza que, quando é partilhada, parece menos fraca. E assim estando, Deus vem e enche-se de força o fraco e completa o que a imperfeição humana não pode. O Senhor sabe que a missão que nos foi dada é demasiado grande para as nossas possibilidades. E não nos deixa sós, enviando-nos o Consolador, o Defensor que nos sustém, o Inspirador que nos pôr a boca as palavras a dizer. Os discípulos já não têm medo. Nós queremos não ter mais medo. Pois sabemos que o Senhor nos proporciona uma decisão de vida, segura e forte, corajosa, capaz do testemunho fiel e convincente. Peçamos ao Senhor que faça de nós Suas verdadeiras testemunhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas de ganhos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Enviai sobre nós, Senhor, enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Quarto mistério, assunção de Nossa Senhora ao céu. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Deus faz maravilhas na vida daqueles que lhe abrem o coração com humildade. Rezemos por todos os pequenos e humilhados da história que fazem da sua vida uma dádiva aos outros para que sejam exaltados por Deus. Pai nosso. Pai nosso. Pai do Céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso, vosso reino. Seja bem da vossa bondade. Assim a terra como nasceu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deseesque de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação é vossa entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, conseguida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente aqueles que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho Oh, maravilhas! Aleluia! Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Depois apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. A mulher está vestida de sol, porque se deixou iluminar pela verdadeira luz, Jesus Cristo. Rezemos por todos os que vivem momentos de trevas e angústias, para que saibam ver em Cristo um caminho de esperança que a todos salva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos como a amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mãe de Deus te darem. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei Que reja o céu e a terra pelos séculos dos séculos Que reja o céu e a terra pelos séculos dos séculos Rezemos estas três Avemarias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que Deus progai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Progai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Mãe de Misericórdia, Mãe de Misericórdia, Logo a linda e operosa, o nosso tempo e vigia-me a curar por nós, Santa Mãe de Deus. Para que o Senhor nos ouvir, 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 nos ouvir. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e benita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. 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 Amém.